Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa que eu tô de nóis quando é na pésia LC vs Big Mike, mano, essa geração da BDA, velho, cês tão ligado, velho, os moleque tão pronto pra fazer o tumulto, lembrar os velhos tempos, porque nóis tá como? Nóis tá em alta, caralho, coloca aí, quem começa? Eu começo daquele jeito, vou chamar-lhe a responsa É nesse beat do Big que eu vou rimando até o fim Te quebrando, cê sabe, no estilo de Brooklyn Te olhando eu já percebo que você é um lock Não é papadoc do Brooklyn que veio um hip-hop Veio do hip-hop, cê é um salafrário Brooklyn veio do hip-hop e na minha frente vem o otário Eu não consigo imaginar olhando pra esses dreadlocks Última rima eu já matei, fica na badlock Não, não fico na badlock Eu te cavo a cova e tranco, então fica badlock Locked out, tá ligado que cê manda mal Vai embora da batalha, volta lá pro lockdown Que pelo visto até aqui cê arrastou asa Veio o LC, mas a rima ficou em casa Deixa eu falar pro cê, eu também sei das origens Mas te rimo tanto que te causo até vertigem Não, você tá gaguejando, o microfone não adestra Cê pode me enterrar, o microfone é chave mestra Sacou? A rima você não comporta E esse espírito agora vai abrir todas as portas Não importa a porta, se importa a cultura Tem a chave mestra, eu sou mestre das fechaduras Aprende aí, cumpade, que de mim você não passa E desse jeito contra mim a vista até embaça Mestre das fechaduras? Nossa, só tá de pose Pelo menos é muito mestre, a sua mente tá trancada até hoje? Caramba, mano, eu torço o seu pescoço Eleve o seu nível e tire sua mente do calabouço Não, não tá trancado Desse jeito, mano, que você tá explicando Não, cê tá se contrariando Não tá trancada, não tá trancada para a rua Trancada para péssimas ideias igual a sua Não, não, para péssimas ideias igual a minha Cê sabe, meu mano, agora cê ganha folhinha A minha ideia é pra salvar uma geração A sua é pra ser cópia e continuar no lixão Não, não continuo no lixão Você acabou de falar que sua ideia é pra salvar geração Mas você veio em seguida não embotando no chão A sua ideia formula perdedores e ergue falsos campeão Rhyme é o push linuxo Rhyme é o push linux Rimar cê nem precisa saber, mas tem que votar Sabe votar? Sabe escolher qual é a melhor rima? É agora Tá ligado, tio? Morre, tia! Parece um pouquinho, né? E aí? Galera de casa foi com LC 1 a 0, certo? Big Mike Terminou Começa! Aí Não é querendo desmerecer, mas não sei como você ganhou o primeiro Então vou rimar o triplo pra garantir o terceiro Você vai ficar zippar em terceiro lugar Pois hoje de mim aqui você não vai ultrapassar Deixa eu explicar uma parada pra falar Que geral da live até pede pra você colar Só que sinceramente se for assim pra vir rimar Melhor você não encolar, é melhor voltar pra lá Se é pra fazer improviso na hora também Tem improviso, a rima é só um hobby Você vai ganhar o primeiro, o segundo Não vai ficar com o quarto round Só entrevista do Bob Cê tá ligado, eu sei que tem mais uma rima Cê sabe, meu mano, essa rima que já disse Só que eu vim pra ser rei sem chatice Você faz o triplo, mas não fica com a tripse Mas quem faz entrevista com o Bob É no final da batalha e só faz ela quem ganhar Cê tava rimando tão mal no microfone Que ele nunca jogou, mas faz favor de desligar Cala a boca na rima, você não peleja Como que eu rimo mal se você só gagueja? Cê tá ligado, agora eu causo seu fim Você rima tão mal que até seu mic quer voltar pra mim? Não quer voltar por cê, isso aí é o que se diz Mas você tá preso dentro do mundo de ilusão Minha gaguejada eu resolvo na fonoaudióloga Já o seu problema de rimar mal não tem resolução É claro que tem resolução Você não entendeu, meus erros não são passionais Antigamente eu rimava mal Resolvi com o Dexter e uma dose de racionais Dexter ou racionais Quer dizer que sua inspiração não é você, não é mesmo rapaz? Pode ser Dexter ou racionais ou passionais Você rima mal, rima mal ou passionais Não, você pode até falar que passa mais Eu acho que seus versos agora são irracionais Hip Hop é coletivo, esse é o assunto Se hoje eu sou o LC eu agradeço ao conjunto Máximo respeito aos dois MCs Que batalha, meus amigos Big Mike no ataque LC na resposta Um minutinho, certo? Segunda galera de casa LC, próxima fase Valeu demais, Bigão Lembrando que você Junto com os outros MCs que não passaram da primeira fase Vão pra um sorteio Pra batalhar a noite, mano Então boa sorte Que ainda tem mais uma chance ainda De mostrar o talento e garantir a vaga, hein? Valeu demais, meninos Pro copo eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Marro e fazer chover nas umbrelas Onde nós toca vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o pente todo pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não sou do...